Acusaram ele também de estar ganhando mais na caixa de chocolate O que acontece? Quem leva mais que o cliente fala, ele leva um montão de gente importante para lá Ganha mais É melhor a coisa chegar para o Neymar Por que ele está ganhando mais do que os outros jogadores? Porque ele é mais importante Porque não é comunismo Você tem uma cara de homossexual terrível Mas nem por isso você tem a cruz de ser homossexual Se bem que não é crime Não foram 24 mil, foram 40 mil Porra, rapaz, pergunta para a tua mãe o comprovante que ela deu para o teu pai, tá certo? Você me pressa, fica quieto, não está respondendo Você faz, nego Você tem redonda fiscal desse relógio que está contigo no teu braço? Não tem Não tem Não tem Você tem nota fiscal no teu sapato? Não tem Não tem, pô Você tem no teu carro Você tem lá Talvez ele tenha nota fiscal Mas tem lá o Dúcia, seu documento lá Tudo para o outro lado tem que ter nota fiscal, comprovante Eu conheço o Queiroz dia de 85 Nunca tinha problema com ele Pescava comigo Andava comigo no janeiro Tinha que ter um segurança comigo Andava com meu filho Pô e daí De repente Se ele Se ele Se ele Se é besteira Responda pelos atos dele Isso Tem